De relação com os grupos que fazem tecnologia, de imersão nos grupos de software livre, a gente tem avançado bastante em algumas questões que eu queria apresentar aqui. Esta questão, vou voltar aqui, princípios para a internet feminista. Primeira coisa importante, hoje em dia, como eu estava falando, a gente sabe que a internet não é um lugar completamente tranquilo para nós, mulheres. E não apenas para nós, mulheres. Não é um lugar tranquilo para qualquer minoria identitária. Isso vale para mulheres cis, muito mais vale para mulheres trans, muito mais para mulheres negras, mas também homens que não se encaixam nos padrões heteronormativos vigentes, também sofrem na internet, através de distintas modalidades de violência. Eu vou focalizar muito o trabalho nosso exclusivamente com mulheres, mulheres no amplo sentido da palavra, mulheres cis, mulheres trans. Então, esses princípios que nós chamamos de princípios de internet feminista, tem a ver com uma reflexão que a gente vem levando à frente, pensando que precisamos para que mulheres e homens e todo mundo possamos usufruir, possamos nos apropriar, possamos transformar o espaço extraordinário e maravilhoso que é a internet em um espaço de convivência e de relacionamentos. Primeira coisa, quando eu falo de internet feminista, eu não estou falando de uma internet apenas para mulheres. O nosso feminismo, vocês sabem que existem muitas correntes do feminismo. Quando a gente fala de feminismos, está falando de muita coisa, inclusive muita coisa diversa. Quando eu aqui e meu grupo de pesquisa falam de feminismos, estamos falando não apenas de mulheres, estamos falando de grupos sociais que se identificam como mulheres, mulheres, como falei, mulheres cis, mulheres trans, mulheres de todo tipo, com orientações de todo tipo, mas nós temos uma concepção de que a internet feminista é uma internet para toda a humanidade, não apenas para mulheres. Nós temos uma concepção da identidade não apenas fechada, não para a mulher. Isso vale para todas as nossas percepções feministas. O feminismo, ele não pensa um mundo para mulheres. O feminismo pensa um mundo para todos os seres humanos, um mundo mais justo. Por quê? Porque na medida em que haja neste mundo de seres humanos grupos que sofrem, grupos marginados, grupos subordinados, sejam eles quais sejam, o mundo não pode ser bom para todos nós. Então, quando pensamos princípios feministas, a primeira coisa que pensamos é é o internet que acolha a diversidade racial, a diversidade sexual, a diversidade identitária, não apenas que acolha grupos hegemônicos da sociedade. A segunda questão importante que reivindicamos quando falamos de uma internet feminista é algo que hoje está em debate porque é algo que está em perigo, que é o marco civil da internet. O que é isso? Nós estamos reivindicando o acesso irrestrito à internet para todo o mundo. O marco civil é uma normativa que deveria estar sendo colocada em funcionamento com toda a sociedade civil, tal como ela foi elaborada. É uma normativa que não foi feita de cima para baixo. Vocês devem estar cientes do processo democrático que foi criar essa lei de internet. uma lei de internet que é considerada pioneira inclusive no mundo. É uma lei que é um paradigma para a democracia dentro da internet. Então, uma das questões, uma das reivindicações feministas e de todo o mundo engajado na inclusão da internet é justamente ter acesso. Uma coisa importante é falar. O que é ter acesso? Significa, basicamente, que o país tenha um plano de banda larga fixa que ocupe, que cobra todas as regiões do país. Isso não está acontecendo e se hoje a gente fala de inclusão digital, essa inclusão digital ela está sendo levada à frente pelo mercado e não pelo Estado. Por quê? Todo mundo hoje diz ai, mas todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem celular. É verdade. realmente todo mundo tem um celular inteligente que hoje é baratinho. E eu pergunto e questiono o acesso pelo celular é igual que o acesso através de uma computadora? As capacidades que as pessoas podem desenvolver a respeito do aprendizado de internet é igual através de aplicativos da computadora que através perdão que aplicativos do celular que através de aplicativos sim ou de programas de computador? Não. Não é igual. por quê? Porque o celular que é maravilhoso e eu reivindico eu uso sou viciado do meu celular não estou falando mal dele mas o celular ele tem que ser uma companhia de outras formas de aprendizagem de internet na computadora você pode aprender a se apropriar de internet a desenvolver código a lidar com a mudar as configurações dos programas a programar ou não se você não quer programar você aprende através da computadora né acessar com computadora permite um aprendizado muito mais crítico que do celular o celular te dá tudo prontinho todo fechadinho né e você não aprende nada e eu falo isso isso é muito importante porque no Brasil se vocês analisam as últimas estatísticas do IBGE que fala do acesso à internet é interessantíssimo o acesso à internet por parte de mulheres vem crescendo as mulheres somos usuárias poderosas usuárias e o acesso outro dado interessante para as coroas aqui mulheres de 49 para cima é o grupo etário que mais cresceu no uso de internet parece muito louco né não foram as crianças porque sim a infância obviamente está crescendo nesse ambiente e está se apropriando mas segundo o dado do IBGE o grupo etário das mulheres adultas de 49 para cima teve uma aceleração no uso de internet mas esse uso é através do celular ou seja gente as empresas de telefonia celular que não são baratas que te dão todo fechadinho em forma de aplicativo são as que estão fazendo a inclusão digital entre aspas neste país isso é muito complicado por isso reivindicamos internet feminista também significa acesso amplo e restrito igualitário à internet a gente já sabe o lugar que a gente ocupa na cultura digital e não esse desenho é antigo é da década de 50 a batalha naval e tem a imagem das mulheres lavando pratos ainda hoje me mandam a mim a você a você nos mandam a lavar pratos estou dirigindo vai lavar pratos enfim as coisas mudaram muito algumas não mudaram tanto quanto a gente gostaria que mudem então um terceiro princípio super importante para as feministas que reivindicamos este feminismo interseccional este feminismo antirracista este feminismo este feminismo amplo inclusivo temos discutido muito essas duas questões primeiro temos que desconstruir temos que atacar temos que mexer com o caráter androcéntrico da ciência e da tecnologia digital que significa isso sim gente a ciência ela é machista a ciência ela não é uma criação que está por cima dos cérebros maravilhosos dos cientistas dos cientistas homens a ciência ela é criada com pressupostos sobre o que o mundo é e nossa ciência vigente ela é profundamente androcéntrica olha eu vou citar o exemplo mais conhecido porque está na cabeça de todos vocês neste momento aquele funcionário da Google que acabou de ser dimitido pode dizer que mulheres e homens não somos iguais não temos as mesmas capacidades intelectuais e portanto nosso lugar nas tecnologias nas empresas realmente deveria ser determinado deveria ser subordinado parece uma besteira contudo gerou tanta polêmica e essa polêmica está mostrando que existem segmentos enormes de população que acreditam realmente que nós não temos capacidades ou que nossas capacidades tem a ver com certa cultura feminina e de fato nosso lugar no mundo nós não somos idênticas aos homens não por essência senão porque o mundo social nos coloca para desenvolver certas práticas então é verdade que nós somos muito boas nos cuidados é verdade que somos muito detalhistas não por natureza somos muito detalhistas porque se a gente não é detalhista nossos filhotes morrem então é fundamental desestruturar o debate ocupar espaços dentro da criação de ciência do desenho da ciência e da tecnologia digital a outra questão que está profundamente ligada a esta questão do carácter androcéntrico e o carácter machista e certamente misógino da cultura digital são as famosas brechas de gênero todo mundo falamos as mulheres não deixam de fora seja porque esses caras do Google não opinam desse jeito ou seja pelo que for de fato hoje à tarde vamos ter uma palestra com a professora Luciana é você Luciana não com a professora Luciana da UFBA onde vamos justamente a falar professora de matemáticas onde é organizado o evento pela Secretaria de Políticas para as Mulheres Julieta está aqui presente e justamente vamos falar disso também vai ser central que que motiva as exclusões das mulheres do campo da tecnologia olha eu conheço umas hackers maravilhosas eu conheço umas desenvolvedoras geniais eu conheço umas programadoras absolutamente geniais mas qualquer aqui que participa das comunidades de software livre sabe que às vezes até tem chegado a ser fantasiar de homem não declarar identidade para não ser maltratada ou subestimada é aquela história ai não parece mulher que coisa interessante é uma mulher que fez isso agora as brechas não são apenas de gênero todas as discriminações elas vêm muito são muito mais complexas toda discriminação implica gênero raça idade a discriminação etária é algo do qual nós falamos muito pouco especialmente nós feministas nós não estamos tratando a discriminação que as mulheres idosas que palavra horrível eu sou idosa daqui a dois anos gente eu não não me sinto idosa que as mulheres de mais de 60 as mulheres de 50 somos profundamente discriminadas seja por ação ou por omissão ou porque não discriminam mesmo porque acham que já não você já não presta ou porque simplesmente não existimos se lembram de que as mulheres de mais de 50 existimos é terrível obviamente as questões raciais se são mais discutidas porque hoje especialmente na Bahia e no Brasil temos grupos de tecnologia de mulheres negras não vou dar os nomes porque são um monte e vou esquecer de algumas mas temos muitas turmas de mulheres na tecnologia mulheres negras fazendo tecnologia discutindo tecnologia se empoderando através da tecnologia realizando um empoderamento coletivo que é o único que a meu ver é o que presta o que muda alguma coisa o outro princípio feminista de internet muito caro para nós essa ideia de bem comum é fundamental o que é um bem comum o bem comum é incrível o bem comum a gente fala de bem comum é o ar é bem comum a água é um bem comum se discute muito temos os fóruns internacionais da água a água é um elemento muito discutido porque é um elemento extremamente escasso no mundo e é um bem comum então temos que discutir como tratamos as riquezas as reservas naturais gente hoje em dia internet também deve ser tratado como bem comum não podemos não podemos mais tratar internet como um privilégio de quem pode pagar isso é um absurdo hoje internet é bem comum por isso temos que exigir políticas de extensão da banda larga políticas estatais que compreendam especialmente aqueles territórios dos quais seja pela configuração econômica ou seja pela pouca densidade demográfica as telefônicas não estão nem aí não estão interessadas em oferecer internet a todas as populações porque o mercado só quer ganhar dinheiro internet com a lógica de mercado só vai onde tem grana onde tem pessoas interessadas em consumir ou em produzir mais valia no qual é legítimo acontece que nos setores enormes setores de população brasileira enormes que não tem essas capacidades internet mal chega ou então chega através do que falei hoje através das aplicações dos celulares e isso não soluciona as brechas digitais as brechas digitais outro tema que está começando a ser muito falado e ainda insuficiente a discussão é o direito à segurança à privacidade o direito ao anonimato e ao esquecimento eu quero me referir especialmente para as mulheres cis a importância não só para elas mas vou dar alguns exemplos muito pontuais para as mulheres cis nós precisamos discutir por exemplo o aborto a despenalização do aborto vocês sabem que internet não é mais uma internet como era antes anônima você entra na internet e você em qualquer sítio você tem que deixar algum tipo de identificação por menos na internet comercial e aberta que a gente conhece você entra nas redes sociais mais populares facebook twitter qualquer uma e você se identifica qual é o problema por que reivindicamos tanto o anonimato nós reivindicamos o anonimato justamente para garantir o sétimo princípio que é o princípio da liberdade de expressão gente neste país por exemplo temos uma lei de aborto que contempla três ou quatro causais para fazer o aborto não punível estupro morte agora a causa do zika hidrocefalia e vocês sabem muito bem que neste momento onde foi suspenso o sistema democrático por causa de um golpe sequer temos direito a esse tipo de atendimento sequer por causas de aborto legal vá um hospital qualquer salvo salvo aqui na Bahia temos a sorte de contar com a maternidade Climério de Oliveira que faz o atendimento das causas de aborto legal é o único espaço que tem gente engajada nisso que garante o direito legalmente constituído para a mulher em geral esse direito não existe nós não podemos nos organizar para reivindicar nossos direitos por exemplo o direito ao aborto através de Facebook Facebook é a coisa mais insegura que existe nós não podemos utilizar redes sociais corporativas para falar de nada que seja de nosso exclusivo interesse porque é muito fácil hackear nossas identidades se eu quero comprar citotec se eu quero mandar citotec se eu quero indicar lugares para fazer aborto seguro gente eu não posso estar utilizando nem Facebook nem Twitter nem nem sequer o Gmail são espaços extremamente pouco seguros isso por um lado por outro lado nós conhecemos as violências que nós sofremos na internet a gente maltratado a gente hackeado nossas páginas feministas nossa página do Giga já foi hackeada nós somos trolladas como dizem sofremos trolls realmente a misoginia que a gente está alucinadamente observando ele exige uma internet que nos permita nos defender e o anonimato é condição indispensável para a liberdade de expressão o outro o oitavo e já estou chegando no final que eu queria conversar com vocês ouvir vocês é o oitavo ponto das nossas reivindicações feministas para a internet promoção e estímulo do software livre gente isso é a condição básica não está no número oito está no número um no número dois número três não estão em ordem essas reivindicações não estão em ordem software livre é essencial software livre abre as caixas pretas da computadora software livre nos permite entender mesmo que eu não queira saber software livre me garanta que alguém de confiança saiba que está acontecendo nesses programas que está acontecendo dentro da computadora não só software hardware também nós mulheres temos que abrir as caixas pretas do computador temos que mexer com elementos com transistores temos que mexer com circuitos integrados e o software e o software livre é uma coisa essencial porque se não vamos terminar na mão de facebook a gente não sabe o que facebook faz com nossos dados de verdade não sabe por que não sabemos opa não sabemos porque a gente sabe o que eles dizem que fazem quando você entra no whatsapp ele diz suas mensagens são criptografadas vamos acreditar vamos acreditar você tem como comprovar que isso é verdade não porque o software o código ele é fechado então o código aberto é essencial tanto para as mulheres quanto para toda a humanidade poder se apropriar democraticamente de internet por último esses dois princípios participação de mulheres e minorias na governança e na tomada de decisões sobre políticas de internet sobre tanto políticas de infraestruturas lógicas de software quanto de hardware de ferros de engenharia gente internet não é uma nuvem internet são ferros internet são uns cabos desse tamanho que atravessam o continente os barcos saem uns barcos gigantescos que levam toneladas de uns cabos desse tamanho e esses cabos atravessam vão atravessando o océano e vão jogar esses cabos tem vários tipos de cabos os cabos mais profundos vão sendo jogados no mar a fundo esses cabos tem dono esses cabos tem dono a maioria dos cabos de internet saem dos Estados Unidos por isso o povo reclama da falta de conexão tem quem diga que em Cuba não tem liberdade de expressão se vocês analisam no mapa eu deveria ter trazido se vocês analisam no mapa da distribuição dos cabos de internet vocês vão entender a geopolítica do poder da internet quem manda na internet a maioria dos cabos saem dos Estados Unidos dribbla na ilha do Caribe e vão para outros lados a única internet eu estou citando Cuba como um exemplo da geopolítica da internet não vou discutir Cuba Cuba recebe um cabo ou dois que vem de onde? da Venezuela Venezuela em que está dando esses cabos para Cuba driblando o embargo o bloqueio dos Estados Unidos essa é a geopolítica da internet Brasil tem dois ou três cabos também que saem do continente eu adoraria localizar a saída desses cabos eu quero ir à praia meu próximo projeto será localizar em que lugar da costa em que lugar da costa brasileira está esses cabos e fazer o caminho e ver o que está acontecendo então nós mulheres adoramos internet todo mundo aqui é nerd tem um monte de menina nerd mas nós também temos que nos ocupar da parte física entender de engenharia estimular as meninas a fazer caminhos de engenharia e outra coisa importante nós temos um comitê gestor da internet que é a entidade com participação democrática que hoje está querendo ser hackeada pelo governo golpista sem consulta de ninguém mas o CGI que é o comitê gestor da internet é uma entidade colegiada onde participam representantes do governo sociedade civil empresas universidades é quem governa internet é um sistema extremamente democrático hoje agora nesse sistema democrático quantas mulheres temos alguém sabe quantas mulheres temos no comitê gestor da internet duas mulheres ou seja os homens continuam a governar as áreas estratégicas da comunicação das telecomunicações e das comunicações digitais então por último o último princípio é aquele que convoca todos nós aquela belíssima ideia de que outro mundo é possível outra internet é possível a internet não é obra da natureza não sai debaixo da terra e se distribui a internet é uma maravilha é uma maravilha tecnológica feita por seres humanos que tem relações entre eles redes de poder relações sociais e nós sim mulheres negras mulheres brancas mulheres cis mulheres trans negros LGBT temos que participar em todas as instâncias de realização dessa internet seja no desenho no planejamento nos usos nas apropriações nos desvios esses são basicamente os 10 princípios de internet só para finalizar esta parte da minha apresentação apenas mostrar iniciativas as mais bonitas as mais bonitas iniciativas que a gente tem na internet estou me molhando aqui muito estou me molhando eu convido quem não conhece conhecer esses empreendimentos que estão em espanhol mas também em português dominemos a tecnologia já conhecem chega de fiu-fiu todos os sites das mulheres as mulheres se apropriaram de internet para divulgar e para não só divulgar para fazer rede e nós temos que hackear o machismo nos lugares mais insuspeitos do mundo eu sempre brinco com essa música de Martinho da Vila eu adoro Martinho da Vila mas essa música é fatal então muito obrigada e eu gostaria não sei se é possível neste âmbito que tem muito um pouco de barulho poder abrir o diálogo com vocês tá bom? Boa tarde professora muito obrigada pela fala principalmente no espaço como esse onde várias mulheres já sofreram assédio discriminação e tudo mais é muito importante ter sua fala uma referência nisso minha pergunta é o seguinte a gente tem várias hoje tecnologias de mulheres pensando justamente como diminuir essa questão principalmente da violência contra a mulher e um dos grandes desafios é qual tipo de solução poderia ser pensada que a mulher não tivesse que apertar um botão do pânico que a mulher não tivesse que ter uma ação no celular no aplicativo para fugir da violência é uma questão que eu me preocupo a gente teve um evento recentemente sobre isso e a gente está discutindo justamente nessa questão o que pode ser pensado o que pode ser criado das mulheres pelas mulheres para as mulheres contra a violência se eu tivesse a resposta não existiria mais violência de gênero neste mundo olha Graciela eu seria rica mas temos algumas ideias e foram de alguma maneira foram colocadas alguns indícios que estão aqui muitas meninas da tecnologia chamam a gente dizendo Graciela temos ideias de fazer aplicativos para prevenir a violência ou aplicativos para discutir o aplicativo eu acho maravilhoso essa cultura do aplicativo apesar de que me dê um pouco de raiva que a cultura do aplicativo tem substituído a cultura da apropriação mais profunda das outras capas de internet mas a cultura do aplicativo também é muito interessante porque facilita muito nossa vida então nós podemos inventar dois milhões de aplicativos para nos comunicar etc, etc o que eu quero chamar a atenção apenas são as questões de vigilância o outro dia na racatona organizada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres foi criado foi discutido e foi criado por exemplo você organizou você co-organizou essa racatona Tatiana Tatiana organizou junto com a SPM a racatona a favor da lei Maria da Penha eu fiquei muito emocionada de participar nisso porque gente é uma iniciativa absolutamente de ponta revolucionária e uma das coisas que foi muito discutida nesse evento foi a segurança a segurança digital porque nós somos vigiladas nós somos vigiladas não adianta ter um botão pânico se o cara o marido que me está batendo me está violentando pega meu celular e me invade o celular imediatamente então as respostas contra a violência não são apenas tecnológicas agora sim tecnologias baseadas em software livre e tecnologias que pensem com muito cuidado formas de que a informação e os canais de informação que estabelecemos para ajudarmos para pedir auxílio não possam ser hackeadas não possam ser roubadas não possam ser utilizadas a respeito eu queria abrir um pequeno parênteses uma coisa que me preocupa muito sobre a cultura do aplicativo ultimamente nós estamos escrevendo e pesquisando sobre isso mulheres mulherada tem um monte de aplicativo por aí para controlar a menstruação para controlar a temperatura corporal os centímetros da cintura a gordura do bumbum etc etc tipo assim você baixa aplicativos 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 você clica você nem olha o que eles fazem com esses dados tudo bem devem vender qual é o problema que fazem dinheiro com meus dados de fato qual é o problema gente esses aplicativos especialmente os que controlam nossos corpos os corpos das mulheres são objeto de controle histórico gente não não se assustem se amanhã você vai a contratar um convênio médico e você diz eu quero uma assistência médica para mim você dá seu CPF seu RG seus dados para comprar um convênio médico e eles já sabem tudo sobre você sabem que você teve diabetes já sabem que você é um risco você não é um bom negócio para eles mas isso é ilegal tanta coisa é ilegal então as aplicações que as mulheres estamos pensando o tempo todo para prevenir a violência de gênero são maravilhosas na medida em que nós sabemos que estamos fazendo baixem uma lanterninha aí baixem a lanterninha lanterninha inocente lanterninha do aplicativo lanterninha veja que está pedindo lanterninha que deveria pedir uma lanterninha que deveria pedir o acesso a tua câmera porque através da câmera ai meu Deus o céu é machista além da lanterninha a maioria dos aplicativos estão pedindo acesso a tudo a tua localização a tua foto teus arquivos teus contatos teus amigos teus inimigos teus afetos teus desafetos por que uma lanterninha pede isso porque a lógica já encerramos as perguntas é que eu falo muito a lógica da internet é comercial dados se vendem dados se compram não tem mais perguntas encerraram as perguntas desculpe que pena que pena acabou como se você quiser você pode conversar com o pessoal claro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.